O Menino Chave Acabou de Voltar Lá, 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 lá Os menino Xavi acabou de voltar Lá, 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 lá Os menino Xavi acabou de retornar Chegou sexta-feira na goma, lá na treta Hoje é lá o meu cinco letra Vou chavear, tem bala da maneira Mandei a corda, o festine e as dedeiras Já convoquei a minha nifeta Que hoje o jet é peão de roneteira Manda na navalha e o chave na cabeça Que tá virando moda, tá quebrada inteira Tão me chamando de menino chaveta Tão me chamando de menino chaveta Olha quem chegou, os menino chaveta Nós chaveou de meia preta Nós chaveou, chaveou de meia preta Olha quem chegou, os menino chaveta Nossa, Xaviô, time à preta Lá, 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 lá Os meninos, Xavi, acabou de voltar É nóis, moleculão, tamo junto Rica Funk Produções Lá, 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 os meninos chave acabou de voltar Lá, 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 os meninos chave acabou de retornar Chegou sexta-feira na goma lá na treta, hoje é lá, o meu cinco letra Vou chavear, tem bala da maneira, mandei a corda, o festim e as dedeiras Já convoquei a minha anifeta, de hoje o jet é peão de roleteira Manda na navalha e o chave na cabeça, que tá virando moda na quebrada inteira Tão me chamando de menino chaveta, tão me chamando de menino chaveta Olha quem chegou, os meninos chaveta, nós chaveou de meia preta Nós chaveou, chaveou de meia preta Olha quem chegou, os meninos chaveta Nós chaveou de meia preta Preta, preta, preta